Seguidores, o que interessa a mim e principalmente aos moradores do Rio das Pedras, tanto dos areais quanto do Pinheiro e outros tantos lugares dessa comunidade tão populosa, tão problemática, mas tão querida ao mesmo tempo, o que interessa pra nós é quando de fato eles vão receber asfalto, saneamento básico ou ao menos algum paliativo pra que resolva minimamente os problemas que eles enfrentam todos os dias. Vamos ver com Hércules Souza. Agora eu tô aqui na Avenida Areinha, que eu vou te falar que a situação aqui também não é das melhores, cara. Mas o que eu posso dizer, Vernão, que a gente não tá trazendo nada bom, porque olha essa rua aqui, ó, da Avenida Areinha, como é que se encontra. Olha só, aqui onde eu tô pisando, tá completamente cheio de lama. Olha só, daqui dá pra ver, ó, o buraco, mas olha só essa situação aqui. Olha, mostra pra mim aqui, Marcos. Olha só, aquilo ali, ó, é lama-sal completo, cheio de crosta. E o caminhão aí, as pessoas ficam completamente abandonadas, sem uma voz pra dar. E a gente tá aqui pra dar essa voz. Aqui à frente, eu vou mostrar, vou pedir pro Marcos trazer aqui a câmera. Mas aqui à frente, a gente tem uma ruazinha, que dá pra ver que tem um pouco de asfalto, né? Ó, dá pra ver que tem um pouco de asfalto, né, ó? Mas pra cá, essa outra aqui, ó, já começa a ver o buraco, né? Você tá vendo o buraco. Mas isso aqui, ó, ainda tá até bom. O morador falou, ainda tá bom. Porque quando chove, isso aqui, ó, fica completamente cheio. Como se fosse, tudo bem, fica próximo da lagoa. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso aqui, completamente cheio. Aí vem pedir voto aqui dos moradores, dos vizinhos, dos nossos seguidores. Vem pedir voto, vem fazer aquele trabalho da politicagem toda. E depois abandona aqui as pessoas nessa... Se nada aqui, né, praticamente. Porque isso aqui tá parecendo nada. Tudo, é... Cheio de cratera, cheio de lixo. É isso, Bernal. A gente tá mostrando aqui a verdade nua e crua. É o Comunidade Urgente aqui, fazendo sua edição. Pois é, Hércules. Cada vez que a gente mostra o Rio das Pedras, as verdades que a gente precisa conviver, a gente mostra também uma realidade nua e cruel de tudo que acontece nessa comunidade. e que muito embora os políticos estejam fazendo videozinhos como cortina de fumaça pra mostrar trabalho, efetivamente, não estão fazendo nada. Música 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 Música